Fala pessoal, Alemão Barbeiro aqui na Voz. Galera, trago hoje o conteúdo aqui diferenciado pra vocês, tá? Muita gente me pediu como fazer um socialzinho todo na um. O que acontece, galera? Eu gravei esse vídeo, porém o celular capturou em pé a filmagem. Então por isso que ficou esse zoom, tá? Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no meu canal aí, deixe o like para o YouTube recomendar pra mais pessoas, tá bom? Olha lá, galera. Eu dei aqui sequência. Eu fiz a minha marcação todo na um. Marquei todo na um. Agora eu tô utilizando o Paint 2 baixo. Fazer uma nova marcação, tá? Eu peço desculpa aí porque a gravação ficou em pé e eu tive que ampliar o vídeo, tá? Mas deu pra ver perfeitamente. Ó, tô usando aqui o Paint 2 pra dar sequência no nosso disfarce já. Eu deixei ali mais ou menos entre um dedo e meio a dois dedos de espessura pra poder tá podendo disfarçar e ter espaço pra trabalhar, tá? Não fiz ali curtinho. Ó, trabalhem bastante ali com o Paint 2, tá? Porque depende de cabelo pra cabelo. E como esse cabelo ele é fino, então eu tenho que passar bastante ali pra ficar bem marcadinho, ó. E tá vendo que natural do cabelo tem umas marquinhas ali, ó. É normal isso, tá? Vou usar agora aqui o meu Paint 1,5. Eu tô usando ele baixo. Já vou começar a tirar a marcação do meu Paint 2, tá? Alemão, você gosta de fazer de cima pra baixo também? Galera, automaticamente, quando eu subo com meus Paint, eu também desço revisando, tá? Então, eu também disfarço de cima pra baixo. Porém, o meu jeito mais fácil, que eu gosto, e como eu já pratico há um tempo, é de baixo pra cima. Deixa aí no comentário, vocês gostam dessa técnica? Vocês já utilizaram essa técnica que eu faço? E outra coisa, galera. Eu queria que vocês comentassem aí nesse vídeo, que tipo de conteúdo você queria que eu trouxesse aqui para o canal, tá? Eu peguei aí uma sequência agora, eu tô querendo soltar vídeo todos os dias, galera. Todos os dias eu quero soltar vídeo. Porém, eu quero que vocês me mandem que tipo de conteúdo vocês gostariam. Sempre limpando o cliente ali, nunca deixo o cliente cheio de cabelo. Vamos usar agora o Paint 1. Vamos usar ele alto, intermediário e baixo, tá? Vamos vir intercalando eles. Ó, tá vendo ali, ó. É falha do próprio cabelo, galera. Não é por causa da máquina, não. Desde o início ali, que comecei a passar o Paint 2, vocês já viram a falha, tá? Mas não vamos se importar com isso. Vamos disfarçar o cabelo inteiro. Novamente aqui o Paint 1.5. Nós vamos trabalhar bastante com o Paint 1, o Paint 1.5 e o Paint 2. Sempre ali com a mão leve, tá? Não precisa de muita força ali no cabelo do cliente. Novamente aqui, ó. Paint 2. Vamos fazer o encaixe aqui novamente. Porém, agora eu tô usando ele alto. Eu tava usando ele baixo, tá? Agora nós vamos usar ele alto, ó. Sempre tirando mais pra fora a máquina quando vocês forem passar o Paint mais alto. Ó, na cautela aqui, pra não entrar muito na cabeça ali na parte de cima. Depois nós podemos vir tá passando aqui uma tesoura, uma debastadeira no Paint corrido. Galera, primeiro link aí na descrição desse vídeo, deixei o link do curso online, tá? Do Barbeiro Online. Primeiro link, clica aí, dê uma conferida lá que você vai aprender diversas coisas lá. Tem diversos conteúdos do Barbeiro Iniciante ao avançado. Não percam o tempo. Esse curso, esse link que eu deixei aí, quatro cortes de cabelo você paga ele. Clica aí no link, dê uma conferida lá, tá? Depois vocês me mandam mensagem lá no Instagram, vocês me falam o que que acharam sobre isso. Ó, tô usando o Paint 2 ainda. Sempre penteando pro cabelo conectar ali, ó. Porque quando nós passamos a máquina, o cabelo fica meio que... É... Fica meio que... Ele que espalha, né? Então você vem penteando e deixando ele alinhado, ó. Porque na hora que passa o pente, a máquina, ele disfarça melhor. Pra você ver, né, onde tá trabalhando. Ó, o pente 1, vamos tá removendo essa parte de baixo. Esses cortes sociais, no dia a dia da barbearia, galera, é um corte rápido. É um corte que você faz um dinheiro com ele rápido. Em torno de 20 minutos, no máximo, você consegue estar disfarçando ele. Mas como é início, você tá no início ainda, não se preocupa com o tempo, tá? Aqui eu já tô falando pra quem já corta, já quem tá tendo uma experiência a mais. Mas você que é experiente, é 15 minutos a 20 no máximo. Você que tá começando agora, não se preocupe com o tempo. Ó, vamos usar aqui a zero alta. E tá fazendo só aqui no pezinho, ó. Porque quando eu faço esses cortes socialzinho, eu gosto de usar aqui no pezinho. Vamos fazer a meia-lua, não vamos entrar muito. Só um toquinho mesmo, depois ainda tá vindo passando a gilete. Parte de trás aqui, ó. Puxa a orelha assim e tira só o que tá passando ali. Cuidado, galera. Não subam muito aqui nessa parte também, porque fica feio. Mais uma parte da lateral. Vamos pegar mais ou menos onde tem um ossinho ali, ó. E vamos tá descendo, ó. Não vai dar pra ver inteiro, né, galera? Porque eu tive que ampliar o vídeo, porque gravou em pé, como eu falei pra vocês. Mas se quiser saber mais sobre detalhes sobre pezinho, eu tenho um vídeo aí no meu canal explicando detalhado, somente sobre pezinho. E esse foi o corte de hoje, galera. Eu espero que vocês gostem. Me desculpe aí pelo vídeo ter ficado com uma qualidade bem mais próxima, tá? Ficado com foco bem mais próximo. Mas eu espero que vocês gostem e tenha ajudado de alguma forma ou outra, tá? Deixa aquele like, se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Fui!